O Distrito Sanitário Especial Indígena Parintins já realiza a segunda dose da vacina contra a covid-19 em diversos polos base. Nessa semana, indígenas dos polos base Ponta Alegre e Umirituba compareceram para se imunizar. No polo base Umirituba, o tuxaua da comunidade, Simão Donato Lopes, agradece a chegada da segunda dose da vacina e pede a todos os moradores da aldeia que não deixem de se vacinar. Na nossa aldeia, né? Então, ele relata que a vacina está tudo ok. Acho que todos que tomaram a primeira dose devem vir para tomar aqui na aldeia. Então, é isso que o público tem que se prevenir dessa convite. Obrigado. 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 Obrigado.